Como Tratadas Como Tratadas Como Tratadas Como Tratadas Eu Quero Falar Sobre Uma Abordagem Diferente Que Aparentemente A Animação Sabe Fazer Perfeitamente Bem O Início Do Filme Wall-E É Uma Lição De Como Tratar A Solidão De Forma Não Convencional Com Mor E Coração Uma Lição Perfeita De Como Montar Uma Sequência De Planos Dez 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 A Pixar Já Havia Feito Isso Antes No Curta De Animação Gary's Game Onde O Tema Solidão Vira Uma Poesia Cinematográfica Mas Antes De Analisarmos Como Eles Fizeram Isso Nós Temos Que Entender Algumas Coisas Primeiro Alguns Chamam Os Irmãos Lumière De Pais Do Cinema Eu Não Acho Isso Justo Eles Inventaram O Cinematógrafo Mas Nunca Conseguiram Ver Além Da Inovação Científica Para Mim Ser Pai É Mais Que Simplesmente Conceber Ser Pai É Cuidar Educar E Por Isso Para Mim O Pai Do Cinema É Russo E Ele Se Chama Eisenstein Eisenstein Foi O Primeiro A Entender Que Planos E Enquadramentos Deveriam Ser Planejados Com Antecedência Para Que Uma Vez Colados Eles Tivessem Seu Sentido Amplificado Ou Quem Sabe Até Mudado Ele Foi O Primeiro A Plenamente Reconhecer A Natureza Da Edição Mas Para Entender O Que É A Natureza Da Edição Precisamos Refletir Sobre A Arte Em Geral E No Fim Das Contas O Que É A Arte O Cinema É Conhecido Como A Sétima Arte Pare Para Pensar Nisso Um Pouco A Sétima Arte Do Homem Isso Tem Peso Constam Nessa Lista Música Música Artes Cênicas Teatro E Dança Pintura Arquitetura Escultura Literatura Além De Fotografia E Arte Sequencial É Lógico Então Asegurar Que O DNA Da Arte É Algo Que A Gente Possa Encontrar Em Todas Essas Artes E Qual É Esse Elemento Se Olharmos Bem Em Seu Cerne Arte É Comunicação Arte É Uma Forma De Se Expressar De Dizer Ou Expor Uma Ideia Ou Sentimento Ou Seja Arte É Linguagem Música 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 E Linguagem É Um Dos Três Pilares Que Sustentam O Homem Como O Conhecemos Temos O Corpo A Representação Física Temos A Mente Ou A Alma A Representação Do Não Tangível E Temos A Linguagem A Forma De Se Representar O Físico E O Não Físico O Tangível E O Não Tangível E Se Arte É Linguagem O Cinema O Cinema Então É Uma Língua Uma Língua Assim Como O Português O Inglês E As Libras Eu Gosto Muito Dessa Analogia As Imagens Capturadas Pelas Câmaras São As Palavras Que Preenchem O Grande Dicionário Da Língua Cinema O Que Tornaria A Edição Então Em Orações Construções Que Encadeiam Palavras Para Que Sentidos E Ideias Sejam Comunicados Essa Analogia É Boa Porque O Que É Que Toda Oração Precisa Para Ser Uma Oração Verbo Ação Uma Das Bases De Construção De Qualquer Língua É A Repetição O Português Como Língua Seria Inútil Se O Objeto Usado Para Se Sentar Fosse Chamado De Cadeira Hoje Flabuschetta Amanhã E Tsuk-Uk Depois De Amanhã Repetição É Uma Constante De Qualquer Língua Por Isso No Cinema Close-Ups Precisam Ser Usados Em Determinados Momentos Filmes Duram Entre 90 A 120 Minutos E Todos Possuem Alguma Imagem Na Tela Mesmo Que Seja Uma Tela Em Preto Essas São As Regras Essas São As Repetições Tudo Isso Eu Digo Para Que A Gente Possa Apreciar Em Sua Plenitude Uma Cena Que Usa A Repetição Como Uma Forma De Contar A História E Nela A Gente A Gente Aprende A Repetição Trabalha Para Uma Boa Comunicação Uma Mensagem Sem Ruídos O Início Do Filme É Uma Apresentação Vemos Que Um Jogo De Xadrez Está Sendo Montado Os Planos Tira O Óculos Vemos Ele Andando De Um Lado Para O Outro Até Que Ele Se Senta Ele Age Se Levanta E Volta E A Gente Vê A Cena Toda Todo O Movimento De Ele Voltando Ele Coloca O Óculos E Age A Segunda Vez Vemos Ele Levantando Vemos Ele Sentando Vemos Ele Levantando Vemos Ele Sentando A Cada Desse Momento Dessa Edição A Gente Vê Menos Ação Acontecendo Até O Momento Em Que A Gente Não Precisa Mais Ver Nada A Gente Já Entende A Gente Já Domina A Forma Desse Filme Eu Amo Editar É O Meu Ganha Pão E Vocês Tem Que Entender Que Edição E Cinema Andam Juntas E O Bacana Da Edição É Que O Quanto Melhor Ela For Menos Perceptiva Ela Vai Ser Os Olhos Eu Recomendo Para Quem Gosta De Editar E Quer Aprender Um Pouquinho Mais Esse Livro Aqui De Eisenstein A Forma Do Filme Eisenstein É Um Gênio Uma Frase Uma Frase Que Eu Acho Linda O Plano Considerado Como Material Para Composição É Mais Resistente Do Que O Granito O Editor Ele Não Vai Trabalhar O Plano O Editor Vai Trabalhar A Comunicação Entre O Plano E O Próximo O Trabalho De Composição Do Plano É Do Diretor Quem Trabalha Com Edição Já Deve Ter Sofrido Isso De Pedir Imágica Para Você Na Ilha de Edição Então Acho Essa Frase Muito Bonita O Plano Considerado Como Material Para Composição É Mais Resistente Que O Granito Eu Vi Uma Vez Alguém Falar Que Cinema É A Arte Para Ver Como É Que Fica Eu Acho Essa Frase Perfeita Porque Enquanto Se Está Desenhando Uma Pintura Vamos Lá Supor Que Eu Sou Van Gogh Van Gogh Está Vendo Como Está Acontecendo O Filme Como Filme Só Nasce Na Edição A Língua Do Cinema Só Existe Na Construção De Orações Entende? Por Isso Que Eu Fiz Essa Analogia Eu Vou Mostrar Duas Cenas Uma É De Edição De Texto Certo? A Onde A Construção De Uma Piada É O Fruto Da Edição Mais Textual E A Outra É Uma Edição Mesma De Cenas E As Duas São Da Série Seinfeld Que Eu Tô Assistindo Recentemente Vamos Lá George e Jerry Estão Conversando Sobre Sexo Oral Em Uma Mulher Vamos Perceber Como É Que A Piada É Contada Por George Um Particular Aspect Um Particular Aspect Então Vamos Inverter A Ordem Dessa Piada Se a gente coloca o movimento que George faz quando ele fala tap pela primeira vez, a piada perde força. Ele precisa falar para que Jerry pergunte, you got the tap? Para que ele explique e a piada ganha força. Isso é edição textual. É isso que o trabalho de um editor faz no cinema. Ele acha a melhor forma daquela construção de palavras, cenas, palavras, para que a oração saia da melhor forma possível. Agora vamos ver como uma cena mal editada prejudica a experiência do espectador. A gente vê o cara entrando com o cachorro, Jerry está lá atrás. Corta para a Elaine, corta para o cachorro, corta para a Elaine, corta então para o dono da fábrica. E Jerry já está ao lado de Elaine. Então a gente não vê Jerry se levantando. Ele dá um pulo. E isso é uma cena mal editada. Esse pulo de Jerry chama a atenção do espectador. Porque a gente precisa entender todas as movimentações que estão acontecendo no ambiente. Se um personagem está em X e ele vai parar em Y, para a gente ele ainda estava em X. Como é que ele foi parar em Y? A gente precisa entender que há um movimento. Mesmo que fosse só se levantando. Como foi no Gary's Game. Beleza? Porque é o seguinte. Edição é a arte de passar despercebido. Ou passar percebido na questão positiva. Como o começo de Cidade de Deus. Então é isso galera. Faz tempo que eu não faço um vídeo assim. Eu estava com saudade de fazer um estudozinho mais minucioso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual é o seu momento de edição predileto no cinema. Eu posso listar Transpointing, Pulp Fiction, Snatch. Tem tantos filmes com edição bacana. Mas eu tenho que ressaltar o freeze frame de A Felicidade Não Se Compra. Esse é o meu filme favorito de todos os tempos. Não tem concorrência para ninguém. Ele tem um lugarzinho aqui ó. No meu coração. Então beleza. Se você gostou do que você viu. Aperta o like. Aperta o subscribe. E não esqueça de compartilhar o teclado. Sempre que puder. Beleza? Fui!